Os recursos da ferramenta DimOrdinate Advanced, ou DimensionOrdinate, ou se preferirem X-DimOrdinate, não se resumem apenas à colocação de pontos e à configuração desses mesmos pontos, portanto, com as coordenadas. Existe muito mais além disso, nomeadamente nós podemos fazer, portanto, a cotagem automática de várias entidades, de vários pontos ao longo de um percurso para transmitirmos essas coordenadas, portanto, por exemplo, quem vai fazer a implantação de uma obra. Por exemplo, imaginem que eu quero fazer a cotagem, portanto, com a indicação das coordenadas, todos os pontos ao longo desta polilinha que aqui está. Normalmente o que eu ia fazer era vir aqui à ferramenta dos Express Tools, Enhanced Ordinate Dimension, portanto, que é o nome da ferramenta conforme ela aqui está, e ia clicar num ponto e colocar esta cotagem aqui, e assim sucessivamente, portanto, eu ia fazer isto ao longo de toda a polilinha. Se a polilinha tiver muitos pontos, portanto, isto obviamente que me vai dar imenso trabalho, e eu ia colocar todos estes pontos, todos um a um. No entanto, existe uma forma de colocar vários pontos de uma vez só para o caso de termos uma polilinha. Para isso, vamos à ferramenta Enhanced Ordinate Dimension, e em vez de agora clicarmos num ponto para ocultar, eu vou carregar no botão direito do rato, e vou encontrar aqui uma opção chamada Batch Dimension. Ao selecionar a opção Batch Dimension, o que é que ele me vai pedir? Ele vai me perguntar que tipo de entidades eu que eu quero utilizar neste tipo de cotagem. Neste caso, eu vou utilizar apenas polilinhas, portanto, só quero fazer cotagem de polilinhas. Vou-lhe dar uma distância de 5 metros desde o ponto a cotar até onde vai aparecer o texto com a legenda, e a localização do texto, eu neste caso vou pôr top right, vou manter aqui o top right, ou seja, ele vai colocar a localização da legenda acima e à direita do ponto que é cotado. No final faço ok, e agora só tenho que selecionar as polilinhas que eu quero cotar, por exemplo, esta aqui e esta. Vamos também fazer esta e esta, uma questão de exercício, talvez esta também. E ao carregar agora no botão direito do rato, o que ele me faz é a cotagem de todos os pontos, indicando uma coordenada x e y de cada um dos vértices desta polilinha, e aqui consegue-se ver melhor se eu selecioná-la. Portanto, cada um destes vértices vai ser selecionado, portanto, em função, portanto, das suas coordenadas. E deste modo, então, obtemos uma maneira muito rápida para fazermos este tipo de cotagem. Mas isto não funciona só com polilinhas. Por exemplo, nós temos aqui uma série de árvores que estão aqui selecionadas, e imaginem que eu quero todas as cotas relativas a estas árvores, portanto, as coordenadas x e y, portanto, cada uma destas árvores que é que está. Portanto, eu ia novamente buscar a ferramenta Enhanced Ordinate Dimension, carregava no botão direito do rato e selecionava a opção Batch Dimension. E ao selecionar a opção Batch Dimension, agora vou fazer de uma forma diferente, portanto, em vez de criarmos a cada polilinha, vamos só criar nos blocos, a distância da cotagem, vamos pôr 3 metros, um bocadinho mais próximo, e em vez de ser top right, vou pôr bottom right, ou seja, abaixo e à direita do ponto de inserção de cada um dos blocos. Portanto, o ponto que vai ser cotado é o ponto de inserção de cada um dos blocos. Faço OK e agora só tenho que selecionar os blocos cujas coordenadas eu quero cotar, carrego no botão direito do rato e imediatamente, então, aparecem-me as cotas de cada um dos pontos que eu cotei. Reparem, de cada um dos blocos que eu selecionei, peço desculpa. Reparem uma coisa, isto serviu para árvores, mas podia ser, por exemplo, para caixas de visita, para postos de eletricidade, eventualmente, portanto, todo o tipo de dispositivos que quisessem implementar, portanto, ficavam cotados assim, de uma forma muitíssimo rápida, desta maneira. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca dos usuários do mercado, do SketchUp e de outros programas que comercializamos no mercado. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.